Já estão sendo solucionados os transtornos causados em uma sala de vídeo monitoramento da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação. Segundo a CIT, o incidente ocorreu por causa das fortes chuvas do final de semana, provocando o vazamento de água na sala. As imagens mostram que a água desceu pelo teto e praticamente alagou o local. A Secretaria informou que a empresa responsável pelas instalações está fazendo os reparos, que devem ser concluídos ainda hoje que todos os serviços da central de vídeo monitoramento continuam regulares, sem qualquer prejuízo.